Cara, compara comigo, compensa? Crime, calibre, correria, cadeia Como consequência, cova, cemitério, caixão, condolências, certeza Coroa, camisbaixa, chocada, chorando Colegas chateados, cortejo, crisântrio Claro, continuamos caindo, comprando, consumindo, cheirando, chapando Cocaína, cigarro, cerveja, conhaque, contine, cinzano Coma, cirrose, catarro, cachumba, colesterol, catapora Câncer, color, covas, coqueluche, cólera Chega, cansei Calma, calma, chegou o carnaval Colombinas, clima caliente, chorão cabacos, cuícas Crianças carentes Carlinhos, conhece? Coitado, cresceu conturbado, catando carteira Chupando cigarro como chupeta Começou cheirando cola, cachimbando crack Constantemente Conheceu cedo choque, camburão, cacetete, coturno, corrente Características? Cabelo curtinho, canela comprida Camisa cavada, calça caída Chuveiro, chafariz, casa, calçado, coração, calejado Carinho, coronhada Compra, compra, cinquenta centavos Chocolate, chiclete, chupi chupi, churrasco Claquete, clic, clac, chacina Cena cinematográfica Carandiru, corumbiara, carajás, candelária Covardes, cataram carlinhos Crucificaram Condenaram culpado Crivaram Conterrâneos Cearenses, cariocas, capixabas Caipiras, caissaras Continuam Cortando cana Carregando caixa Continuam como camelos Camelôs, carpinteiros Cozinheiras Criados Costureiras Coveiros Contudo Contudo contrastam Celebram Cerimônias Camarotes Convidados chiques Celulares coloridos Computadores Chips Cassinos Cruzeiros caríssimos Capri Caribe Cancun Canadá Jarudos cubanos Chofé Champanhe Soléfice Ch��럭 isko Pre Co eller Co chwil Co Otro Chep 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 Tchau, tchau.